Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, tráfego travado na BR-381. Próxima cidade de Periquito, asfalto sede e uma fila enorme de veículos se forma na rodovia. No Vale do Mucuri, polícia militar efetua prisões e apreensões em resposta aos crimes violentos na região. Os casos de dengue na cidade de Caratinga, onde foi registrada a primeira morte suspeita. E em Nanuque, no Vale do Mucuri, Secretaria de Saúde registra três óbitos de outra doença. Já, já eu te conto qual é. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record